Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material diferente e interessante que chegou nas bancas agora e que pode ser extremamente interessante e convidativo pra muitos leitores inclusive para novos leitores o material é esse aqui Esquadrão Suicida nº 1 com o roteiro de Tom Taylor e arte de Bruno Redondo essa ediçãozinha que chega nas bancas com aquele acabamento padrão da Panini, tá? capa cartão com o efeito de verniz localizado na frente e atrás, tá ó bem bacana aqui atrás com 136 páginas de quadrinho em papel coucher coloridinho, bonitinho aqui a gente tem compiladas as edições 1 a 5 de Suicide Squad material que saiu ano passado nos Estados Unidos ao preço de R$ 27,90 e essa daqui é a edição 1 de 2 sim, tem até aqui na capa edição 1 de 2 e é 2 por quê? porque esse material é encerrado no volume 2 que nos Estados Unidos acaba no volume 11 Tom Taylor tem esse projeto até o volume 11 e já está encerrado nos Estados Unidos, tá? então essa publicação acaba no próximo volume porém, se você quiser comprar só essa edição aqui também é possível porque essa história aqui tem um desfecho até satisfatório, razoável que abre o gancho para uma conclusão final na edição 2, tá? mas afinal de contas Esquadrão Suicida que é sempre um material que eu fico com o pé atrás o único material assim que eu acho que deve ter uma qualidade assim inquestionável do Esquadrão Suicida é um material que eu nunca li lá do Ostrander, né? que a Panini até tinha prometido que ia trazer e tal e que até agora não veio mas fora isso, cara todas as minhas as minhas experiências com o Esquadrão Suicida nunca foram muito bem sucedidas acho que existe algumas forçações de barra muito grande dentro do material o filme então eu acho tenebroso é que horrível sair do cinema puto da vida e eu acho que os materiais não sei se bebem da fonte do filme ou se é uma troca mútua entre os dois mas acho que se tentam o humor muitas vezes forçados necessariamente a participação da Arlequina às vezes ganha foco demais quando eu nem sei se ela deveria estar mais do Esquadrão Suicida, tá? então tem uma série de pequenas coisas que costumam me incomodar nos materiais chegou muito perto de eu não comprar essa edição vou ser sincero falei, pô, R$27,90 e tal mas eu tinha ouvido algumas recomendações interessantes a respeito dele falei, cara vou dar uma olhada vou dar uma chance e sim o material é interessante e pode agradar você que é um novo leitor de quadrinhos que está buscando alguma coisa e busca justamente porque gosta sim da Arlequina do Esquadrão Suicida isso não tem problema nenhum para você que busca uma leitura mais descompromissada mais ocasionada assim, ah, vou pegar um negócio para sentar e me divertir sim, essa edição cumpre essa premissa não é um quadrinho que você precisa ter nenhum conhecimento prévio de nada não precisa conhecer os personagens até porque a maior parte dos personagens aqui eu nunca nem tinha visto na vida acredito que eles foram criados para esse material aqui não tem amarras cronológicas com mais nada dentro do universo DC que te importe assim, tá então é um material basicamente independente fechado que vai acabar em duas edições porém que já acaba em uma só tá existe uma conclusão maior que você também se não quiser você não precisa então dá para dropar assim o volume 2 ficou apertado aquele mês ah, cara não vou nem pegar não vai perder acredito que não vai perder grandes coisas mas é possível pegar só o volume 1 Esquadrão Suicida então esse volume 1 que está ao preço de R$ 27,90 traz para a gente o seguinte como diz aqui na capa no fim dessa edição metade desta equipe estará morta e é mais ou menos essa mesmo a ideia aqui a gente tem uma troca de comando dentro do Esquadrão Suicida a gente sempre teve a Amanda por trás de tudo isso e agora tem uma estranha troca de comando um novo cara assume como responsável pelo Esquadrão X e dá de cara uma missão para eles bem estranha que eles têm que enfrentar um grupo de terroristas super poderosos e extremamente organizados que estão fazendo lá seus atos terroristas beleza? a gente já começa a revista com a com a apresentação desse grupo tá? e dos atos que eles estão fazendo deixa eu mostrar aqui uma página legal para vocês já apresenta aqui esse grupo diferente para a gente e dá um dá um gás aí de como eles são organizados e eficientes dentro das suas propostas então o Esquadrão Suicida tem uma formação aqui nova que vai obviamente tem a Haguequina aqui no meio tem o Pistoleiro porque tem que estar sempre né? e tem até o o Tubarão esqueci o nome dele tá? mas que também está no filme do Esquadrão então é legal para trazer assim o público que está interessado por ele e vai essa equipe lá o material a partir daqui eu não vou te falar o que acontece obviamente tá? mas um novo Esquadrão Suicida vai ser formado ao longo dessa edição afinal de contas tem gente que morre aqui e isso é uma coisa legal do material e que é feita de maneira interessante aqui alguns personagens são descartáveis se não morrer ninguém do Esquadrão Suicida primeiro não tem sentido o nome e a história não vai pra frente porque a ideia aqui não é ver uma história da Giga da Justiça não é ver uma história de um grupo que você sabe que vai resolver seja lá o que for o problema de maneira ilesa não a ideia da gente se eu vou sentar pra um quadrinho do Esquadrão Suicida eu quero que dê merda eu quero que eles não consigam resolver eu quero que uma parte deles morra durante se não eu nem compro a revista e pelo menos esses esquisitos são sim acertados dentro do material vai ter morte vai dar merda tem as intrigas tem as reviravoltas e boas reviravoltas ao longo da história e acaba que o Tom Taylor consegue criar um roteiro interessante e que não funciona é um bom roteirista e traz pra gente aqui sim um material que vai pra frente é brigante porra é aquela história do Esquadrão Suicida que eu tenho que falar pra vocês você tem que nada disso nada disso porém também não é um material que eu vou chegar aqui pra vocês e vou falar cara é dinheiro jogado fora comprei isso aqui fiquei puto desperdi esse dinheiro não longe disso foi uma leitura divertida cumpriu os requisitos que eu tinha aqui básicos pra ser uma revista do Esquadrão Suicida que me agradasse não entrou nos quesitos de se tornar inesquecível de falar cara o volume 2 é imperdível nada disso não marquei a coluna do ótimo marquei a coluna do funcionou estou contente com o resultado mas também não marquei nada lá do putz que bosta de HQ que material horrível coisa ridícula nada disso existe sim o elemento de humor dentro da HQ mais comedido a requina não é o centro das atenções porra ainda bem cara o que eu já gostei dessa personagem o que eu não gosto dela hoje é brincadeira mas ela não é o centro das atenções ela não está o tempo inteiro perturbando e fazendo piadas não a gente tem outro foco o foco principal está mais voltado para o pistoleiro e coisas desse tipo então isso já é alguma coisa também mais interessante a arte é muito boa que o Bruno Redondo está em toda a edição e isso é mais um diferencial dentro das HQs que a gente tem nas bancas hoje continuidade de arte uma identidade visual para o material tudo que você vai ganhar aqui tem a arte do Bruno Redondo então é uma arte que funciona é uma arte agradável é uma arte bonita essa daqui tem um spoiler muito pesado essa daqui também é deixa eu procurar essa daqui também é uma loucura cara deixa eu procurar uma página bacana que não tenha grandes spoilers então é uma arte que funciona colorida legal com bastante ação essa daqui também é muito boa uma HQ bem fluida que além da ação tem muita violência porra e é o que a gente espera também eu vou ler uma HQ de um grupo de bandidos fazendo uma missão suicida eu vou sentar para ver um filme do Braddock cara eu vou sentar para ver um filme eu vou sentar para ver o comando para matar do Arnold Schwarzenegger eu quero ver eles matando todo mundo eu quero ver troca de tiro cabeça explodindo é isso que eu quero e a revista funciona dentro disso então se você é fã do Esquadrão e procura uma boa leitura Esquadrão Suicida está ok vai atingir seus objetivos talvez você goste bastante do material se você quer uma leitura descompromissada dentro do universo DC você tem algum interesse por esse tema e tudo mais quer uma HQ que você pode sentar e ganhar uma edição fechada sim essa daqui está fechada se você consegue se contentar com um fechamento parcial essa história conclui de certa forma pode ser interessante no máximo você vai ter mais uma edição então também funciona para você um novo leitor ok ele não precisa conhecer nada está começando aquele quadrinho agora o conhecimento básico que você tem do filme do Esquadrão Suicida é suficiente daqui para frente tudo tranquilo entendeu você não precisa estar conhecendo o que está acontecendo nada disso compra e vai se divertir você vai se divertir com o material porque você vai ver ação tiro uma leitura fácil fluida simples tem grandes reviravoltas na história mas não é nada assim ultra complexo é o roteirinho que funciona dentro de um filme de ação é o básico das reviravoltas de um filme de ação é o básico que você espera desse tipo de material e cumpre muito bem o seu papel longe de ser brigante mas também não está nem um pouco perto de ser uma compra assim mal um dinheiro mal investido não e principalmente se a gente comparar com muitas coisas que tem na banca cara vou te falar que Esquadrão Suicida para mim é melhor do que Três Coringas por exemplo ou do que Guerra do Coringa aquela edição efeitos colaterais para mim é bem melhor do que tudo isso então fica aí à sua disposição se você vai comprar ou não dei a minha opinião aqui agora é contigo curte Esquadrão Suicida gostou da premissa está curioso acho que vale a pena 136 páginas de quadrinho custando R$27,90 a gente tem então as edições 1 a 5 conclui no próximo volume e pode ser uma compra bem legal se tu curte então aí é meio caminho andado já leu gosta de Esquadrão não gosta vai ler não vai escreve para mim assim eu gostei adorei escreve aí que a gente bate um papo bem bacana e se você é novo no canal seja muito bem-vindo espero que tenha curtido aqui o projeto espero que você tenha curtido aqui a ideia do programa que é fazer esses reviews descontraídos sem roteiro que a gente senta aqui e bate um papo bacana contigo então se você gostou se inscreva no canal ative a notificação do sininho e volte várias e várias vezes para ver os outros mil programas sim a gente tem mais de mil programas aqui no canal porque todo dia 7h45 da noite tem um programa novo e eu espero que você volte vou deixar o link também do Barbas na Amazon para quem quiser dar uma força e não se inscreva de se inscrever no Facebook e principalmente no Instagram do Barbas que está muito legal o material por lá também beleza? então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima